O Bande Cidade de hoje recebe a desembargadora Luiz Linda Valuar. Doutora Luiz Linda, antes da senhora estudar Direito, eu sei que fez teatro, fez filosofia, sei também que participou de alguns concursos de beleza, foi eleita Miss Mulata Bahia. Senhora vaidosa? Muito vaidosa, sempre fui. E depois da idade, depois da velhice, parece que eu fiquei muito mais vaidosa ainda. Eu cuido dos meus cabelos, minhas unhas, eu faço massagem, eu entro nas clínicas de manhã e saio à noite, depois de verificar tudo. E graças a Deus, está tudo em ordem. A senhora estudou teatro, tinha vontade de ser atriz também? Eu tinha vontade de ser atriz, eu fiz o vestibular, mas meu pai na época não me deixou cursar. Ele dizia que filha de gente direita, de gente bem, não fazia teatro. Mas até hoje eu tenho vontade de fazer teatro. Não sei, se der tempo ainda, eu vou lá, vou enfrentar. Com certeza. E chegou a se formar em filosofia também? Não, filosofia eu fiz dois semestres somente. Mas depois eu fiz um curso complementar e criei aqui na Bahia, ajudei a criar e a montar as escolas polivalentes. Inclusive a de Camaçari fui eu quem ajudei a montar diretamente, com a mão na massa. Dava aula também? Também, também. Lá em Camaçari, quase dois anos eu lecionei lá. A senhora tem um filho, dois netos. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho, assim, como é que é a rotina, ou como é que era a rotina, porque hoje a senhora está aposentada. Mas como é que era a rotina de criar filho, dar atenção aos netos, à família e ainda trabalhar? Questão de planejamento. É só planejar. Eu planejo minha vida das cinco da manhã a uma hora do dia seguinte. Isso eu aprendi no Colégio Militar do Exército de Curitiba, onde eu lecionei durante algum tempo. E dá tempo para tudo, inclusive para castigar o filho, para olhar o comportamento na escola, dar uma sovazinha de vez em quando. Dá para fazer tudo. E também beijar e abraçar os netos. E reclamar quando é possível e necessário. Tudo a senhora acredita que é uma questão de planejamento e ter educação mais rígida? Como é que a senhora... A educação é providencial. A educação é a base de tudo. E eu não abro mão. Por isso que eu luto pela educação do brasileiro. Porque só a educação nos eleva. Um país de pessoas educadas, ele cresce e evolui rapidamente. Amanhã é dia das mães. A gente sabe, a gente percebeu já aqui, quem está assistindo viu, o exemplo de vida que a senhora é, como mulher, como profissional, um incentivo para muitas mulheres que também passam por grandes dificuldades no dia a dia para criar os filhos, para conseguir conquistar espaço no mercado de trabalho. Qual o recado a senhora daria para essas mães do país inteiro, da Bahia, que passam por essas dificuldades? As dificuldades são muitas de uma mãe. Principalmente iguais a mim, né? Porque eu sou divorciada, criei meu filho sozinha, praticamente. Mas o conselho que eu digo, que eu dou é, é bom ser mãe, vale a pena, é uma dádiva de Deus. Só a mulher pode ter um filho. Então, agora mães, cuidem dessas crianças. Deem carinho, deem amor, mas uma palmadinha de vez em quando não faz mal. Porque quando o pai e mãe não cuidam de filho, a polícia pune e às vezes até mata. Ou então o mais grave. O traficante de droga vem, coopta e só devolve quando devolve o corpo na porta de casa. Cuidado. Parabéns para todas as mães deste país, parabéns para todos vocês e parabéns para essa criançada. Gente, vamos enaltecer nosso país. Ele merece e precisa de nós. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora, tá? Desejo feliz dia das mães amanhã. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. O Bande Cidade hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Uma boa noite para você. Bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira.